Para o Edil Nuias Silva, o aniversário da cidade é uma data que interpela à união de todos para as causas maiores do município. O Autarca confessou sentir-se realizado, pois tem conseguido projetar a sua ambição de transformar São Filipe numa importante capital de referência no eixo sul do Sotavento. Para Nuias Silva, o desejo de transformar São Filipe é o que une e converge a situação e a oposição. No momento em que São Filipe completa 102 anos com esse estatuto, a cidade e o município está diferente. Isso graças à projeção, visão, diálogo e mobilização desta Câmara. E devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esta Câmara é o rosto visível daquilo que deve ser a transformação de espaços territoriais municípios. Nós pegamos em pouco e fizemos magia para colocar uma cidade na boca de todos. Hoje não se discute se São Filipe está transformado ou não. Discute-se de onde é que vem o dinheiro para essa transformação. Isso já é uma grande realidade, é um grande avanço. São Filipe ambiciona nos próximos 5 a 10 anos se transformar numa capital de referência no eixo sul de Sotavento. E para isso há investimentos importantes que devem acontecer, pois, segundo Silva, a ambição da Câmara não se resume às suas próprias competências, mas sim manter diálogos para que a convergência e a visão sejam únicas. O aeroporto internacional não vai ser um consenso nacional, porque a criação do aeroporto internacional no fogo tira oportunidades a outras ilhas e cria novas oportunidades à nossa região. Temos que ter a ambição de, no próximo mandato, dialogar com o governo para asfaltarmos a via que vai desde a zona de Chaguate até chegar a Campanas de Cima e o acesso a Xandas Caldeiras, por aquela vez. Outra ambição tem a ver com a concretização da asfaltagem de Patim, a Cova Figueira, dialogar com o governo para a mobilização e a redução do preço da água, maior aposta no setor primário, ou seja, agricultura e pecuária, que são grandes potenciais da ilha. No Ias Silva compartilhou também ideias de investimentos municipais e regionais. A ambição e o futuro tem que ser através da criação de uma empresa intermunicipal na área de saneamento ou então a criação de uma direção dentro da água brava para tratar as questões do saneamento. E as câmaras municipais, obviamente, vão pagar por esses serviços de saneamento, de recolha e tratamento e valorização do lixo. Silva falou ainda dos investimentos municipais em curso, como o Estádio 5 de Julho, Matadouro Municipal, arruamento, asfaltagens, o plano detalhado de Salinas que está em diálogo com o governo e muito mais. Conclui dizendo que São Filipe está num bom caminho e que o importante não é focar nos pormenores que divergem os atores políticos, mas sim nos pormaiores que os unem e transformam o município.